Música 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 Tá gravando, Vlad? Música Música Pô, sabe que eu toco porcaria nenhuma O Vlad, deixe de ser espírito pela nação. Eu esqueci de ligar o ar. Pode ligar. Era para dar o efeito especial para o povo achar que a gente estava... Está doar livre. É. Totalmente. Totalmente. Deus abençoe. Bom, depois ele ia essa... Oi? Para não atrapalhar vocês. Para não atrapalhar. Ah. É, não atrapalhou. Desculpa, tá, pessoal? Depois desse bate-papo entre a produção... Eu sou Israel Leonardo. Você pode me chamar de Léo. Meu Instagram é arroba Israel no Santuário. Estou aqui para mais uma vez te dar dicas. Compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado. Mas antes, eu quero fazer um apelo. Gente, por favor, me salva. O Vlad colocou esse copo de festa. Eu não coloquei nada. Você que pediu uma caneca, eu tinha. Eu pedi uma caneca. Eu não tinha caneca. E você traz um copo. De plástico. De plástico. Já não basta a humilhação desse ser um programa de entrevista, sem entrevistado. Sem público. Sem público. Entendeu? Sem conteúdo. Sem conteúdo do TN. Não, só tem conteúdo porque eu estou usando o conteúdo dos outros, né? É, gente? Dos outros. Mas vamos lá. Duvido, Vlad, eu duvido que tu faz isso com o Marquinhos Menezes, eu vou filmar ele. Perla. Eu não estou sabendo. Tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Falar do... TUNINHO VIERA! Uhul! Galera, galera. Pega o take de mais de auditório. Não. Tu pega na internet depois. Eu estava tentando fazer um evento especial. Galera! TUNINHO VIERA! Quero mandar um abraço pro meu amigo TUNINHO VIERA. Como é que é o nome lá do negócio dele? O Instagram dele? Não, dos negócios que ele fala... O RECARREGANDO. Você já foi no RECARREGANDO? RECARREGANDO. Olha, o pastor TUNINHO VIERA, ele tem um projeto chamado RECARREGANDO toda segunda noite lá na igreja em queimados. Pensa! Negócio forte. Hoje, é legal. Hã? Longe pra caramba. É longe pra... Burro. A gente já chegou. Pensa em Lodebar. É muito longe, caralho. É longe. Judas está lá. Procuro na rebota. Coitado, o pessoal vai me processar. Amo queimados. Quero mandar um abraço pro pessoal de queimados. Quero mandar um abraço pro pastor Ecivaldo, que é lá de queimados também. Tem uma igreja lá. Que povo é do fogo, hein? Sem alusão a palavra queimados é do fogo. Não dá pra ver com isso com a outra. Porque também tem muito Batistão lá, Cris. Batistão... Tô falando muita besteira, né? Foi voltar com o conteúdo. Não, não, não. Tá aí. Fala do pastor Toninho. Pastor Toninho Vieira. O Instagram dele é arroba Toninho, underline Vieira, underline oficial. É grande, mas é forte. É bom demais. Você pode seguir o lá. E o cara faz indicação do livro que ele escreveu, que eu acho fantástico. Aí, dá uma olhada. Respostas que todo jovem busca. Pegou aí, Vlad? Respostas que todo jovem busca. Eu falei aqui, ele tem uma abordagem muito interessante falando sobre alguns temas, alguns questionamentos que os jovens buscam. Jovens que já são cristãos, mas que ainda tem alguns questionamentos que são interessantes. Alguns são bem simples de se responder, como, por exemplo, posso me masturbar? Lógico que não. Posso jogar na mega-sena? Cliente, cuidado. Tem umas que, assim, você já olhando assim, você já consegue entender que é mais pra abordar o assunto, trazer à luz o porquê do não. Mas tem uns que realmente são tanto quanto controversos. Algumas igrejas permitem, outras igrejas não permitem. Existem correntes teológicas, né, que vão divergir. E é muito interessante isso aqui, a pergunta 23, que é assim, posso fazer tatuagem? Tem lá o outro. Se no namoro cristão já aconteceu o sexo, devo terminar? Existe uma pessoa certa pra mim? Uma outra aqui. Posso ouvir música secular? Rapaz, são perguntas bem complicadas, né? Por exemplo, se no namoro cristão já aconteceu o sexo, você tá namorando uma moça, os dois são evangélicos, os dois estão na igreja e... Enfim, aconteceu, vocês caíram, tropeçou, teve relação sexual. O mais correto é desmanchar o namoro? O que faz? Bom, eu não vou dar pitaco no texto. Quero que você leia o livro pra você entender o porquê que você precisa tomar a decisão correta e qual é a melhor decisão a tomar. Até porque cada caso é um caso. Não é verdade. Cada caso é um caso. Nós não podemos tentar sanar um erro cometendo um outro erro, fazendo uma escolha tão importante de forma errada, né? O dois aqui, a outra pergunta. Posso ouvir música secular? A Sara Shiva fez um comentário a respeito de música secular, mas ela não tá falando especificamente da música secular, ouvir música secular. Ela tá falando de ir a um show. Ela disse que toda vez que alguém compõe uma música, aquela música precisou de uma inspiração. E ela tem um texto... Eu sugiro você ir no Instagram dela e tem um texto lá que ela colocou em uma das suas postagens próximas ao Rock in Rio. Se eu não me engano foi em Daniel. Daniel e Isaías. Eu vou procurar saber melhor. Que ela diz assim... O texto diz que Satanás não perdeu a habilidade de criar música. Satanás não perdeu... É interessantíssimo isso. Satanás não perdeu a habilidade de criar música. Logo, alguém que foi inspirado em criar uma música, tá sendo inspirado por alguém. Se alguém tá no Rock in Rio tocando uma música, um rock pesado, com uma letra que você não conhece, É muito importante você tentar prestar atenção e ter discernimento de quem o inspirou e pra quem ele tá tocando, tá? Então aí fica a dica, tá? Foi só uma palinha aqui que eu dei, uma abordagem minha, mas eu quero que você busque ler esse livro. Pastor Turlinho Vieira. A editora é agpublicações.com. agpublicações. Paulinho Vieira, do Ministério, recarregando lá, o projeto recarregando. E que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, viu? Paulinho Vieira. Não, não é Paulinho Vieira, não. Pô, Paulinho Vieira. É o pastor da Devec Barra. Meu pastor é o Paulinho Vieira. Pastor da Devec Barra. Forte abraço. É o pastor do Tuní. É, aqui é o Tuní. Eles são irmãos, não, né? Não. Nada a ver. É o pastor Paulinho Vieira, né? Eu sou o pastor. Não, não. Todo mundo pastor, todo mundo da benção, todo mundo da casa. O outro é Tuní. É verdade. Paulinho, Tuní. É Tuní, mas é diferente. É diferente pra caramba. Bom, espero que você goste, dá um livro muito bonito. Deus abençoe sua vida e mande canecas pela última vez. Eu vou parar de discutir canecas. O Vlad insistiu com esse boneco. É, não é um. Eu quero bonecos pra botar ali. Rapaz, me responda você que tá... Em que que isso vai acrescentar na obra de Deus? A mensagem que tá sendo pregada? As indicações feitas? Hã? Sabe que nessa hora você vai se tomar falando, não vai sair som nenhum. Tá bom. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe sua vida. Valeu, pastor Tuní. Pastor Paulinho. Pastor Paulinho também, um abraço. Valeu pra todo mundo. Acabou? Acabou! Aplausos! 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 Direito com o seu tempo! Aplausos!